A primeira carta de João, capítulo 3, apenas o versículo 1º, que é o texto que nós vamos meditar tanto agora pela manhã quanto à noite. E eu gostaria que os irmãos, inclusive, pudessem, quem sabe, aqueles que ainda não o fizeram, pudessem memorizar este versículo. E eu desafio, inclusive, os próprios pais, para que possam também ensinar seus filhos a memorizarem este verso, que é tão importante e que traz doutrinas tão preciosas como nós teremos a oportunidade de ver tanto agora pela manhã quanto à noite. Vamos ler a primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Leamos. Amém. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor sobre nós. Querido Deus, nós pedimos agora que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, todo o nosso ser, para que possamos entender a Tua Palavra, este verso, inspirado pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito e que traz, ó Deus, preciosas doutrinas a respeito de Ti mesmo, daquilo que o Senhor fez por nós e da nossa relação contigo, como sendo filhos Teus. Pedimos, Teu Pai, que o Senhor, então, nos ensine e nos preencha naquilo que, porventura, ainda estejamos em falta em relação ao entendimento, à compreensão desta verdade tão preciosa da Tua Palavra. Nós Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já estamos nos acostumando nos domingos nos quais nós temos ceia do Senhor, eu tenho procurado trazer para os irmãos mensagens específicas que tratam ou da ceia propriamente ou da obra de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, da relação que nós temos com Ele e da necessidade de desenvolvermos com Ele uma relação de maior intimidade. Isto porque, quando nós participamos da ceia, nós somos exatamente convidados para um banquete espiritual na presença espiritual de Cristo nosso Senhor e, a partir dele, sermos preenchidos espiritualmente e fortalecidos em nossa fé. Por isso, nós temos feito esta pausa nas exposições sequenciais para que, nos domingos de ceia, possamos meditar acerca deste tema, que é a nossa relação com Cristo Jesus, a obra que Ele fez em nosso favor. Este texto, meus amados irmãos, de 1 João 3, 1, é, sem dúvida alguma, um dos versículos mais emotivamente construídos por João, e podemos até dizer, no conjunto de toda a Bíblia, é um dos versículos mais emotivamente elaborados. A razão é porque a linguagem empregada por João, aqui neste versículo, traz um tom muito especial de amabilidade, graça, uma singeleza que ele expressa como uma condição muito especial distintiva de pessoas que antes estavam mortas em seus pecados, como João, como Paulo nos disse em Efésios 2, 1, que antes não tinham a misericórdia de Deus, não eram consideradas como povo de Deus, pelo contrário, estavam excluídos da presença de Deus, eram considerados como inimigos de Deus, excluídos de qualquer forma de salvação, como o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, versículo 2, 10, pessoas que eram antes condenadas ao inferno, à morte. Estes agora, na perspectiva de João, são trazidos para um novo mundo, para uma nova condição. Eles são colocados agora em um outro patamar, absolutamente outrora impossível. João vai nos dizer que agora estas pessoas que estavam muito próximas do inferno, são reconstruídas, são refeitas, são ressuscitadas, renascidas, trazidas à vida, a ponto de receberem um novo nome, uma nova identidade, um título inigualável e altamente expressivo, que é o título de filhos de Deus, filhos de Deus. A razão, meus irmãos, anexa ao fato de essas pessoas se tornarem filhos de Deus, é incondicionalmente o amor de Deus por elas. Então, aqui nós temos uma relação expressa de amor, de compaixão, de graça, de filiação e de uma adoção precisamente clara, em que João mostra esta relação de Deus, o Pai, com os seus filhos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, 4, ele expressou também esta mesmíssima fórmula de destinação de graça e de nomeação. Lá naquele texto, o apóstolo Paulo diz, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida. Portanto, nós somos renascidos de Deus, temos uma nova vida, somos novas criaturas, uma nova mentalidade e um novo espírito, porque Deus nos amou de tal maneira, que ele então nos deu o seu filho, para que nele, no seu filho, nós pudéssemos experimentar tudo aquilo que pertence ao ser do próprio Pai. O apóstolo Paulo, ainda em Efésios, diz que Deus fez estas coisas a fim de sermos para louvor da glória, da graça de Deus. E por isso que os nossos irmãos puritanos declaram com toda certeza que a razão pela qual nós existimos é exatamente glorificar a este Deus e usufruir, experimentar desse Deus em Cristo, para todos sempre, em todas as coisas que nós fazemos. Por isso o apóstolo Paulo diz que quer nós bebamos, quer comamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazê-lo para a glória de Deus, porque a relação de amor que há entre Deus e os seus filhos é uma relação profunda, que implica de fato a perfeita obediência, como aliás nós acabamos de ler no texto da pergunta 20 do Catecismo Maior, que uma das razões, uma das formas de Deus aplicar a sua providência a nós, é exatamente exigindo de nós esta obediência plena, perfeita, completa, que só pode ser alcançada e vivenciada na pessoa de Jesus Cristo. Porque antes nós estávamos mortos, e a palavra que é utilizada aqui, a palavra sem Cristo, a palavra mortos, é a palavra necros, que é a palavra necrosado. A ideia do texto é de que a morte, ela causa em nós uma total ausência de possibilidade de renascimento. É como aquela perna de alguém que se torna necrosada e que precisa ser amputada, para que não cause mal ao restante do corpo. A ideia, portanto, de Paulo lá em Efésios é dizer que nós estávamos necrosados, ou seja, inúteis, completamente inutilizados, mortos. Não havia, portanto, nenhuma esperança de voltarmos a renascer, exceto por um milagre. E este milagre, tanto nas palavras de Paulo, quanto nas palavras de Pedro, quanto nas palavras de João, que replicaram o próprio Senhor Jesus Cristo, deriva, vem do amor de Deus. João diz, portanto, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Apenas neste trecho, meus irmãos, há vários destaques aqui que eu gostaria de fazer. Primeiramente, é o próprio uso do verbo inicial, o verbo vede, ou vejam. Este verbo, na língua original, é um verbo imperativo, ou seja, ele tem como principal objetivo aqui chamar a atenção dos seus leitores. É uma forma de dizer que os seus leitores não podem desconsiderar, desprezar este fato. Porque este fato, ou esta observação, muda tudo em nossas vidas. O que João quer dizer é que nós não podemos passar adiante sem pararmos e refletir sobre esta doutrina. Parem, pensem, observem, reflitam sobre isso. Porque é a partir disso que todas as outras coisas vão acontecer. É a partir deste fato que nós nos tornamos outras pessoas, outras criaturas, e nos tornamos inclusive dispostos a servir a Cristo. Se antes nós estávamos perdidos, mortos, éramos inimigos da cruz, agora, por este fato, ou seja, o grande amor com que Deus nos amou, nós somos refeitos. Nós adquirimos uma nova mentalidade e uma nova disposição do coração. Uma segunda observação importante aqui é o uso do adjetivo grande, que aparece aqui para caracterizar o amor. Vejam que grande amor. Este adjetivo, meus irmãos, é um tipo de adjetivo que aparece apenas seis vezes no Novo Testamento. E ele é usado quando os autores desejavam dar a ideia de espanto, de admiração, de grandiosidade. O que João quer dizer, portanto, que não é um tipo de amor qualquer, mas é um amor altamente distinto, diferente de todos os outros amores que nós, porventura, podemos experimentar. Portanto, aqui, João quer nos dizer que significa um tipo de amor sublime, grandioso, misericordioso. É um amor muito grande, que nós não temos como medir. Não há exemplos na nossa relação humana para designarmos o tamanho deste amor. Ele é, de fato, admirável. É um tipo de cena diante do qual aqui todos nós devemos ficar extasiados, fixados em tanta beleza, no brilho, na intensidade desta cena maravilhosa que João constrói diante de nós. É como se ele dissessem, olha, vocês estão diante de uma das maiores maravilhas. Por isso, vocês devem parar. Vejam que grande amor. Parem tudo o que vocês estão fazendo. Deixem de pensar em todas as outras coisas e reflitam sobre a grandiosidade deste amor, sobre o brilho, a beleza, a sublimidade da extensão deste amor de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo também mencionou que quando a igreja, ela entende a salvação que vem de Deus em Cristo Jesus, ela é capaz de compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor. Naturalmente, Paulo ali não está designando que o amor tenha dimensões, tenha tamanhos. Mas o que Paulo quer dizer é exatamente o fato de que aquele amor, ele é absolutamente impossível de você medir. porque o amor de Deus é o próprio Deus. E nós temos, inclusive, estudado aqui, nas quintas-feiras, a respeito da infinitude de Deus. E um dos aspectos da infinitude de Deus é exatamente o fato de que as suas perfeições, elas não podem ser contidas, limitadas. Nós nem sequer conseguimos, meus irmãos, compreender com a nossa mente aquilo que nós designamos a respeito de Deus. Por mais que nós falemos de santidade, de justiça, de amor, de misericórdia, nós nunca seremos capazes de compreender o tamanho destas coisas, porque tudo isto reflete a infinitude de Deus, que ocupa de maneira onisciente, onipresente e onipotente todas as coisas. Portanto, João quer nos dizer, com um adjetivo grande, que este amor do Senhor, ele é absolutamente infinito em seu ser, porque ele é o próprio Deus. Depois, uma terceira observação importante aqui, é o uso que João faz do substantivo pai. Curiosamente, e obviamente de propósito, João preferiu usar pai e não Deus. Ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o pai. É óbvio que o objetivo de João aqui, é apresentar um Deus, que se tornou pai. Um Deus que desceu do seu trono majestoso, para acolher aqueles que lhe foram dados. Portanto, Deus aqui agora é visto, não apenas como o grande Criador de todas as coisas, como o grande Senhor do Universo, mas é aquele que condescendeu conosco. O Deus que nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho, para que o seu Filho pudesse vir, tornar-se homem, e manter um relacionamento conosco como homem. Pai, portanto, implica relacionamento. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou a orar, dizendo, Pai Nosso. Observe que o próprio Jesus Cristo, nos insere na sua família. Ele como sendo nosso irmão mais velho, no sentido de que ele entrou primeiramente, no trono de Deus, para depois levar consigo, os seus irmãos. Porque Deus é Pai. E o fato de Ele ser Pai, na linguagem de João, significa a distinção de um Deus todo poderoso, que governa, que está assentado no alto e sublime trono, para agora um Deus que se relaciona, um Deus que está aqui, um Deus que acolhe os seus filhos, que abraça os seus filhos, um Deus que está pronto, meus irmãos, para nos receber. Um Deus que não coloca distâncias. Um Deus, agora, que não mais afasta, não mais exclui, como aquele Deus no Éden, que precisou implicar a pena de morte, como também nós vimos aqui, na pergunta que lemos. Mas um Deus que agora, em Cristo, Ele atrai para si, aqueles que Ele mesmo escolheu, para fazer destes, seus filhos. Portanto, aqui João aponta, para a filiação divina, o relacionamento entre Pai, e seu Filho Jesus Cristo, e por isso, todos, com todos aqueles, que em Cristo, também se tornam filhos de Deus. Portanto, nós podemos concluir, que não são todas as pessoas, que são filhas de Deus. As pessoas, por aí, são criaturas de Deus, mas filhos de Deus, são somente aqueles, que creem, em Jesus Cristo. Porque só há um tipo, de filiação, em Deus. Que é esta filiação, em Cristo. É em Cristo, que nós nos tornamos filhos. Porque o grande amor, com que o Pai nos amou, foi demonstrado, em Cristo. Não há outro amor, fora de Cristo. Cristo, Ele é, exatamente, a expressão, do amor de Deus. Quando Cristo, vai a cruz, para morrer por nós, dando o seu corpo, voluntariamente, derramando o seu sangue, ali nós temos, a expressão máxima, de todas as perfeições, de Deus o Pai. Porque ali, nós temos, a expressão, da justiça de Deus, cumprindo em Cristo, a pena de morte, que nós merecíamos. Ali nós temos, a expressão perfeita, da ira de Deus, derramando sobre seu Filho, a punição, pelo pecado. Ali nós temos, a misericórdia de Deus, expressa, na pessoa de Jesus Cristo, ao não, puni-lo, totalmente, por causa, do pecado das pessoas, mas, a graça, que recebe Cristo, como aquele, que foi perfeito, em obediência ao Pai. O amor, com que Ele amou, o próprio Filho, de ter feito, com que o Filho, passasse, por todas aquelas situações, mas, ao mesmo tempo, fosse, forte o suficiente, para superar, todas aquelas, agruras, e angústias, e sofrimentos, para representar, o seu povo, porque Ele veio, exatamente para isso, para salvar o seu povo, dos pecados deles, para salvar o seu povo, os seus filhos, não todas as pessoas, mas aqueles, que creem, em Cristo Jesus, como o seu Salvador, único Salvador, por isso, ao usar aqui, Pai, João está também, implicando, meus irmãos, esta relação maravilhosa, que nós devemos ter, com o nosso Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é dono, de todo o universo, Ele se ira, contra o pecado, e contra o pecador, que comete o pecado, Ele aplica, sua justiça, mas, ao mesmo tempo, Ele recebe, como Pai amoroso, aqueles, que em Cristo, se arrependem, dos seus pecados, aqueles, que em Cristo, veio o Pai, Ele está, de braços abertos, para ouvir, os nossos clamores, as nossas orações, para que nós, possamos derramar, despejar, sobre Ele, as nossas ansiedades, como Pedro, nos disse, porque Ele tem, cuidado de nós, Ele é aquele, que aplica, sobre nós, suas santas misericórdias, e não nos condena, por causa, do nosso pecado, mas, renova, sobre nós, as suas misericórdias, todos os dias, este é o Pai, a quem nós, devemos adorar, este é o Pai, a quem nós, devemos amar, este é o Pai, a quem nós, devemos devotar, todo o nosso ser, porque Ele nos chama, para um relacionamento, profundo, de filhos, um Pai, que corrige, que disciplina, um Pai, que endireita, o caminho, de seus filhos, um Pai, que acolhe, um Pai, que aconselha, um Pai, que distribui, sabedoria, um Pai, que distribui, benefícios, presentes, dons, este, este é o nosso Pai, o Pai, que nos disciplina, quando é preciso, um Pai, que está, totalmente, de olho em nós, como aquelas, criancinhas ainda, que começam a andar, cujos pais, agora, precisam ficar atentos, para que elas, não toquem, em algo, que seja, prejudicial, para as vidas delas, do mesmo modo, somos nós, engateando, procurando, talvez, coisas sujas, pecados, e Deus, como o grande Pai, que é, como o grande amor, com que Ele nos amou, Ele está, presente conosco, nos guiando, nos protegendo, às vezes, nos corrigindo, com força, às vezes, numa palavra, mais forte, mas, porque Ele quer, nos demonstrar, este grande amor, com que nos amou, portanto, nós devemos, ver estas coisas, com atenção, não podemos, passar, por uma doutrina, dessas, apenas, com correria, mas, devemos ver, vejam, vejam, este grande amor, que nos tem, concedido o Pai, uma quarta, observação, meus irmãos, que eu faço, é que, quando João diz, que nós somos, chamados, filhos de Deus, e isto, está na parte B, do versículo, veja, que grande amor, nos tem, concedido o Pai, a ponto de sermos, chamados, filhos de Deus, aqui, João agora, quer designar, que nós recebemos, um novo nome, um novo status, isto, é o que nós, chamamos, de santificação, as vezes, nós pensamos, santificação, apenas como, correções, morais, ou seja, nós, deixamos de cometer, certos pecados, e passamos, e passamos, a obedecer a Deus, sim, isto é, um aspecto, da santificação, mas a santificação, ela, é muito mais, um posicionamento, do que, propriamente, uma correção moral, o que eu quero dizer, é o seguinte, antes, nós, pertenciamos, a um outro reino, a um outro mundo, a um outro senhor, quem nos governava, era o pecado, era Satanás, era a nossa carne, as nossas inclinações, eram outras, mas agora, Deus, nos tira deste, tremedal de lama, como Davi diz, no Salmo 40, e nos lava, desta lama, para nos colocar, num outro lugar, num outro patamar, num outro mundo, numa outra vida, isso é santificação, é o fato de Deus, nos separar, daquela linhagem, podre, suja, pecaminosa, para uma linhagem, agora, renovada, restaurada, regenerada, então, quando João diz, que nós somos feitos, ou sermos chamados, filhos de Deus, o que ele quer dizer, é que Deus agora, nos colocou, num outro lugar, nós não pertencemos, portanto, àquele mundo, e por isso, o apóstolo Paulo, diz que, se nós, agora, estamos, num outro lugar, num outro mundo, mundo, nós devemos viver, coerentemente, com este novo mundo, nós não podemos voltar, àqueles rudimentos, nós não podemos voltar, àquela lama, que antes, nós habitávamos, mas, muito pelo contrário, nós devemos, nos adequar, a esta nova vida, por isso, em Romanos, capítulo 12, Paulo diz, que nós não devemos mais, ser seduzidos, pela mentalidade, deste mundo, deste século, desta época, porque, esta época, este mundo, este século, habitam, no inimigo, jazem no maligno, no inimigo, no pecado, mas, nós devemos, renovar, a nossa mente, transformar, a nossa mente, ir além, das coisas, que são pecaminosas, para exatamente, experimentarmos, a boa, agradável, e perfeita, vontade do Senhor, e nós fazemos isto, por meio do culto, a Deus, que é o meio, pelo qual, nós adoramos, agora, a Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, de verdade, não mais, nós adoramos, aos ídolos, não mais, adoramos, ao mundo pecaminoso, mas, nós corrigimos, o foco, da nossa adoração, e nós entendemos, que agora, temos como Pai, aquele que nos amou, acima de todas as coisas, para nos dar, do seu próprio filho, para que assim, nós pudéssemos, pertencer, a esta família maravilhosa, a família do Senhor, em Romanos 8, 17, o apóstolo Paulo diz, ora, se somos filhos, somos também, herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros, com Cristo, e ele continua dizendo, se com ele, sofremos, se com Cristo, sofremos, também com Cristo, seremos glorificados, nós acabamos de orar aqui, por um irmão nosso, que morreu, pregando o Evangelho, do Senhor, como muitos outros, também já morreram, e infelizmente, do ponto de vista humano, outros também morrerão, mas o fato, é que estes irmãos, pertencendo a esta família, santa do Senhor, se tornaram, herdeiros, de Deus, e por isso, eles são capacitados, para sofrer, por Cristo, porque eles sabem, que sofrendo com Cristo, eles também serão, glorificados com Cristo, porque eles fazem parte, de uma família, quando alguém, de nossa família, parte, morre, nós sofremos, sofremos a dor, a perda, porque aquilo, é parte de nós, aquela pessoa, é parte de nós, aquela circunstância, aquela situação, é parte de nós, por isso, nós sentimos, quando alguém adoece, com uma doença grave, em nossa família, nós sofremos, nós sentimos, porque a expectativa, da morte, da separação, da dor, tudo isso, vem a nossa mente, da mesma maneira, meus irmãos, também, João está nos dizendo, que o fato, de sermos chamados, filhos de Deus, implica agora, que a família espiritual, ela é mais importante, do que a própria família, sanguínea, e com isso, obviamente, nós não queremos dizer, que não devamos honrar, a nossa família, terrena, a nossa família, sanguínea, muito pelo contrário, o próprio mandamento, diz que nós devemos, honrar pai e mãe, que nós devemos, amar o nosso próximo, que nós devemos cuidar, da nossa família, mas ao mesmo tempo, nós sabemos, que a família espiritual, ela se torna, mais importante, porque quando, os laços sanguíneos, se quebrarem, os laços espirituais, se manterão, e na verdade, nós não passaremos, a eternidade, com a nossa família, sanguínea, mas nós passaremos, a eternidade, com a nossa família, espiritual, e é por isso, que nós agora, estamos, num novo status, num novo patamar, por isso, nós somos chamados, filhos de Deus, porque alguém, pode ser chamado, filho de Wendel, filho de Romar, filha de Emerson, mas agora, nós somos todos, chamados, filhos, de Deus, o que significa, que nós agora, temos um outro patamar, um outro status, uma outra família, e os irmãos, obviamente, devem estar pensando, nas várias implicações, que isso tem, sobre nós, porque agora, todos nós, somos irmãos, veja que maravilha, e como os irmãos, de nossa família, sanguínea, terrena, que muitas vezes, também se desencontram, muitas vezes, também tem, ideias diferentes, opiniões diferentes, gostos diferentes, nós também temos, por isso, a igreja, ela também, sofre, algumas vezes, de situações, desse tipo, de relacionamentos, que as vezes, são rompidos, que as vezes, são arranhados, situações, que as vezes, ficam, sem, um entendimento, muito claro, das partes, gostos, preferências, tudo isso, nós experimentamos, porque somos, uma família, mas a grande diferença, é que o que nos reúne, e o que deve manter, a nossa unidade, não são as nossas preferências, não são os nossos gostos, não são as nossas opiniões, o que deve manter, a nossa unidade, é exatamente, a centralidade, de nossa fé, na palavra, de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, porque Ele, é que nos amou, acima de todas as coisas, para nos fazer, seus filhos, que coisa maravilhosa, portanto, eu devo lutar, meus irmãos, para que a unidade, da igreja, seja sempre, mantida, por isso, os apóstolos, em vários lugares, incentivaram os irmãos, a não quebrarem, a unidade da igreja, a manterem, a unidade da fé, Judas, escreveu, rapidamente, um bilhete, porque ele percebeu, que alguns irmãos, estavam sendo seduzidos, e ele disse, olha, eu quero encorajá-los, a lutarem, diligentemente, pela fé, não se afastem, da verdade, Paulo escrevendo aos coríntios, na ministração da ceia, ele disse, olha, eu não vou louvar vocês, quanto a ceia, porque vocês estão divididos, alguns levam sua própria comida, comem separadamente, não esperam pelos outros, alguns ficam com fome, porque vocês estão desunidos, e Paulo diz, a unidade, é a marca, da família de Deus, é a marca daqueles, que são filhos de Deus, e em muitos outros lugares, nós vemos, a unidade do Senhor, ser enfatizada, pastor Calvino, comentando o texto, de Romanos 8, 17, este que eu citei, quando Paulo disse, que nós somos co-herdeiros, com Cristo, ele disse o seguinte, o apóstolo prova, a partir de um argumento, extraído de circunstâncias, relacionadas, com o que havia dito, ou que se segue dele, que nossa salvação, consiste em termos, Deus como nosso pai, é a filhos, que uma herança, se destina, quando pois Deus, nos adotou, como seus filhos, também ao mesmo tempo, destinou-nos, uma herança, ele portanto indica, que sorte de herança, é esta, ou seja, uma herança, celestial, e portanto, incorruptível, e eterna, como uma herança, que nos foi manifestada, em Cristo, veja que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, aqui nós estamos, então, diante, meus irmãos, da doutrina, da adoção, o pai, nos amou, de tal maneira, que nos adotou, para sua família, o catecismo maior, na pergunta 74, define, o que é a adoção, e diz o seguinte, que é um ato, da livre graça, de Deus, em seu único filho, Jesus Cristo, e para ele, pelo qual, todos aqueles, que são justificados, são recebidos, entre seus filhos, tem o nome de Deus, escrito neles, veja que coisa preciosa, nós temos o nome de Deus, escrito em nós, recebem, o Espírito Santo, de seu filho, estão, sob os cuidados, e dispensações, paternais, obtém, todas as liberdades, e privilégios, dos filhos, de Deus, são feitos, herdeiros, de todas as promessas, e co-herdeiros, com Cristo, em glória, que texto precioso, meus irmãos, portanto, é um ato, da livre graça, de Deus, que nos amou, e por isso, o puritano, Thomas Watson, disse que, há em nós, o suficiente, para levar Deus, a nos corrigir, mas nada, para levá-lo, a nos adotar, portanto, devemos exaltar, a livre graça, de Deus, diz ele, bem dizê-lo, com os nossos louvores, porque ele, nos abençoou, e nos fez, tornar, seus filhos, e filhas, que doutrina preciosa, meus irmãos, fomos, fomos, portanto, adotados, pelo nosso Deus, sem qualquer necessidade, de ele fazer isto, mas ele fez, por sua imensa, graça, somos, portanto, nascidos de Deus, somos filhos de Deus, somos regenerados, em novas criaturas, fomos comprados, por um preço altíssimo, o sangue, de Jesus Cristo, nosso Senhor, derramado, na cruz do Calvário, com o objetivo, de nos livrar, da ira de Deus, que trazia, condenação, sobre os nossos pecados, o castigo eterno, que nos afastava, do Senhor, o inferno, de fogo, para todos sempre, fomos ressuscitados, da morte, nós descemos, a sepultura, com Cristo, no dia, da sua crucificação, e subimos, com ele, em glória, no dia, da sua ressurreição, portanto, nós recebemos, de Deus, o nosso Pai, por meio, de seu Filho, Jesus Cristo, nosso irmão, co-herdeiro, diz o teólogo, François Torretini, a outorga, do direito, a vida, que Cristo, adquiriu, por nós, não só, o livramento, da morte, mas também, o direito, a vida, pela adoção, com que ele, nos dota, por isso, o Senhor, Jesus Cristo, disse, meus amados irmãos, eu vim, para lhes dar, vida, e vida, em abundância, e por isso, João, no seu Evangelho, disse, mas a todos, quantos, o receberam, deu-lhes, o poder, de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creem, no seu nome, João 1, 12, e eu quero encerrar, meus irmãos, trazendo aqui, uma palavra, de exortação, aos irmãos, nós acompanhamos, a oração, da nossa irmã, Viviane, e num determinado momento, ela disse, Senhor, que nós não adoremos a Ti, simplesmente, de maneira, negligente, mecânica, o irmão Edson, também, orou aqui, no início, dizendo, Senhor, aqueles que estão em casa, que eles não fiquem, acomodados, nessa situação, nessa condição, mas que se puderem, venham, adorar, isso nos mostra, meus irmãos, por meio das orações, desses dois irmãos nossos, o quanto é importante, nós verdadeiramente, valorizarmos, esta condição, de sermos filhos de Deus, meus irmãos, não há nada mais importante, nesta vida, do que sermos filhos do Senhor, do que termos sido trazidos, para comunhão com o Pai, e quantas vezes, eu mesmo, às vezes, negligencio, esta tão profunda teologia, muitas vezes, escolhendo outras coisas, escolhendo outros benefícios, deste mundo, olhando muitas vezes, para coisas que são, passageiras, temporárias, que são perecíveis, que são corruptíveis, sendo que nós devemos, colocar o nosso coração, na eternidade, por isso, o apóstolo Paulo disse, nós não devemos, fixar os nossos olhos, aqui, porque estas coisas, são temporais, são passageiras, nós devemos olhar, para o alto, que é onde Cristo está, então, quando nós passamos, a exercitar, no nosso coração, esta, convicção, de que nós pertencemos, agora, ao Senhor, que é o nosso Pai, nós desejaremos, estar na presença, dele, nós desejaremos, amá-lo, nós não vamos, mais negligenciar, os momentos, as oportunidades, que temos, de ir junto, com o povo de Deus, adorá-lo, nós não vamos, mais negligenciar, a ceia do Senhor, como se isso, fosse algo, de menor importância, mas, muito pelo contrário, nós vamos, colocar em primeiro lugar, estas coisas, sabendo, que isto, é para nós, mais importante, do que todas, as outras coisas, deste mundo, porque as coisas, deste mundo, meus amados irmãos, elas passarão, e chegará o dia, em que nós, teremos, que nos apresentar, diante do Senhor, e Jesus disse, para aquele jovem, dizendo, o que você, tem preparado, o que você, preparou, louco, esta noite, te pedirão, a tua alma, porque aquele jovem, estava muito, focado, nas coisas, deste mundo, é óbvio, meus irmãos, nós não temos, que desprezar, o que é, deste mundo, nós precisamos, trabalhar, comer, alimentar, nossa família, e todas, estas coisas, não são, ordenadas, por Deus, mas, o que a Bíblia, nos mostra, é que estas coisas, não podem se tornar, para nós, mais suficientes, do que Deus, porque, quando elas fazem isto, elas se tornam, idolatrias, se tornam, ídolos, os recursos, são importantes, mas, sem Deus, eles não podem, operar, dia desses, eu conversava, com alguns irmãos, dizendo, que há um costume, de nossa parte, de clamarmos, a Deus, somente, quando as coisas, estão, já, numa situação, muito ruim, geralmente, quando a pessoa, está muito, enferma, nós falamos assim, olha irmãos, vamos orar, porque agora, é só Deus, mas, e antes, Deus, passa a operar, só no momento, em que, os nossos recursos, falham, não, Deus, desde o início, inclusive, com os nossos recursos, porque, não há recursos humanos, autônomos, sem a operação, de Deus, então, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas, então, o filho de Deus, ele entende, que não há, separação, de esferas, de etapas, a nossa vida, é toda, diante do Senhor, toda, na presença de Deus, toda, para o Senhor, e é por isso, que nós devemos, meus irmãos, diante de uma doutrina, tão maravilhosa, como esta, e diante de uma mesa, posta, tão sublime, como esta, que é a mesa do Senhor, nós devemos, de fato, nos envergonhar, e colocarmos, diante de Deus, todas as vezes, que nós, temos desprezado, este convívio, maravilhoso, desta família, maravilhosa, que é a família, de Deus, a família, da fé, e por isso, nós vamos, nessa hora, orar ao Senhor, mais uma vez, em silêncio, pedindo ao Senhor, que nos dê, esta convicção, profunda no coração, de que nós somos, filhos dele, e que por isso, por sermos filhos, por sermos herdeiros, de todos os benefícios, nós também devemos, amar, participar, de todas as coisas, que tem a ver, com o Senhor, com uma alegria, profunda, dos nossos corações, vamos fazer isto, irmãos, por alguns minutos, e logo depois, nós cantaremos, o hino, relativo, a ceia, do Senhor, que é o hino, 341, e, assim, eu convido os irmãos presbíteros, também, para que, desçamos a mesa, para ministrarmos a ceia, oremos, silenciosamente, por alguns instantes, e depois, nossos irmãos do louvor, podem nos, conduzir, ao hino, 341. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.